Há o tempo de entender e de se fazer entender. Há o tempo de enfrentar os desafios e encarar o futuro. E em todos os tempos, o Colégio Expressivo prepara os seus filhos para que eles sejam mais felizes e desenvolvam todo o potencial, desde os primeiros anos. Estamos com o nosso período de matrículas em aberto e gostaríamos de estender o convite a você pai, a você mãe, para vir conhecer um dos maiores diferenciais do Colégio Expressivo, que é a proposta pedagógica. Reforçando a importância, enquanto pais, de se conhecer a proposta pedagógica da escola do seu filho, porque, de fato, é aquilo que vai realmente fazer diferença na vida escolar. E o Colégio Expressivo tem como alicerce, na sua proposta, o sistema de ensino da Rede Pitágoras, sistema de ensino que está presente no país há mais de 50 anos e que prioriza o autodesenvolvimento do senso crítico do aluno, que incentiva o aluno a aprender a pensar, a refletir, a tomar decisões e também fomentar os valores humanos. Quem é pai sabe o quanto é importante confiar em quem está todos os dias desenvolvendo seus filhos. E, realmente, assim, o método da escola é um método, assim, que proporciona resultados. As crianças realmente cumprem com suas obrigações, porque vê que o corpo docente é comprometido. A escola realmente dá uma retaguarda muito forte. Mesmo agora, na pandemia, assim, a gente ficou muito satisfeito com a escola, porque os nossos filhos, de fato, estudaram. E mesmo em tempos difíceis, um colégio preparado pode oferecer o melhor suporte para a educação de cada aluno. Mesmo apesar de todo o início da pandemia, que não se sabia direito o que iria acontecer, todos os transtornos que houveram, e mesmo com o lockdown que houve no início, na sequência o colégio já se estruturou, já colocou material à disposição, já começou com as aulas online. E foi muito interessante, porque os nossos filhos, eu poderia dizer, que não perderam nem um dia de aula. Convidamos vocês, pais, a conhecer o Colégio Expressivo, que está preparado para todos os tempos. Educação para o tempo que vier. Em todos os tempos, para todos os desafios. Expressivo, o colégio da UNOESC. Matrículas abertas.